Música Ele é um herói da guitarra, de menino nascido em Recife, filho dos anos 50, contemporâneo do rock and roll, ele ainda carrega a vivacidade musical dos bons e velhos tempos. Parece clichê, mas não quando vemos no palco Robertinho de Recife. Ele está em casa. Para quem aos 12 anos já assombrava vizinhos e amigos fazendo loucuras na guitarra, aqui o talento reina absoluto. Robertinho de Recife, no instrumental Sesc Brasil. Música 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 Boa parte da música popular brasileira feita nos anos 70 e 80 passou por essas mãos. Robertinho de Recife. Robertinho de Recife já levou a guitarra para trabalhos com estrelas de primeira grandeza e diversas como Hermeto Pascual, Calbi Peixoto, Gal Costa e Jane Duboc. Mas não ficou preso só ao universo do nosso país tropical, ele foi mais longe, cruzando pelo caminho artistas do mundo, George Martin, lendário produtor dos Beatles, o bluesman John Lee Hooker, o baixista Stanley Clark, o guitarrista Andy Summers do The Police e ainda um papa do Reggae, o cantor Peter Tosh. Música 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 Robertinho de Recife, nem os 16 parafusos no braço esquerdo, herança de um acidente doméstico, nem o coração meio teimoso com a saúde, conseguem parar esse guitarrista. Nascido em 53, ele aprendeu todo o gênero de música para ganhar a vida, até descobrir o próprio caminho. Lançou seu primeiro disco em 77 e fez história com dois clássicos nacionais, hoje cultuados por amantes do vinil, Metal Mania, de 84, e Rapsódia Rock, de 90, quando misturou Chopin com Chuck Berry e Van Halen com Villa Lobos. Música 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 Nos teclados, Dudu Trentin No contrabaixo, Márcio Chicrala E no DJ, Fordio E aqui na guitarra, prazer, Robertinho de Recife E no DJ, Fordio 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 E no DJ, Fordio